Staccato é uma boutique de revestimentos, louças metais e banheiras. Possui um portfólio completo de produtos que proporciona ao cliente e profissionais da área de arquitetura, decoração e paisagismo soluções para todos os ambientes residenciais e corporativos. A boutique conta com um espaço privilegiado e amplo para receber seus clientes, oferecendo equipe especializada e projetistas disponíveis para auxiliar nas melhores escolhas e paginações. Marcas Portinari, Kohler, Jacuzzi, Castellato, Palimanan.